e chega de parte é até um um vomitar então um misto que faço ainda mais é é perigoso O que é o Zé está? O que é o Zé está? Portanto, é o jogo da Osso, o Miteiro está dentro do campo. Até para o próximo jogo, não pensa como a estado de recuperação e não sendo muito curto, o Zé pode ir tomar o Zé. Mas, a mim, não tem sentido sempre, não é, pensa como a Senona vive uma situação de futebol na Guiné-Bissau, onde é que a Federação KTN tem 100% do futebol na mão. Preparado porque é competição e é competição pequenina. Não fala de um campeonato no mundo, onde é que tudo vale a pena, acaba não dormindo na casa de inimigo. É claro que a Osso, depois de casa assaltada ou depois de trancada na porta. Ou se o Líder tem a solução, cada que não fala com um nutricionista de um bebê, um cozinheiro de um bebê, mas isso é o que tem que pensar. A nós não passa da Mauritânia, a Mauritânia, nada que vai acontecer para ver, porque lá é que está no campo e um amigo, não ganha o contrário. Mas ali não tem que ter na Bahia de impulsos de um bebê. Esse tem ele, e um guindice da África Branca, sem discriminar a África, mas um guindice da África Branca é uma cultura desportiva extremamente, altamente aceitada. E um guindice da África Branca fazia tudo para a posição da Campeonato do Mundo. Então ele não usa tudo a arma secreta. Infelizmente, é uma arma muito baixa que eu usei. Essa demonstração, como a nós é inibição, é menino usar a variedade, é menino mostrar a qualidade do futebol que é na Bahia, tudo isso tem a maneira de nós. Mas a nós não tem que reagir, não tem que ter menino-se condição à medida, à altura, de ser capacidade, de ser competência como jogador de futebol. Sim, José, a situação é dramática, nota na preocupação por parte de responsáveis da Embaixada Castellina na Marrocos. A Federação de Marrocos, a África Branca, onde é capaz, aos comissários do jogo, para o jogo da África, que vem de São Paulo, de parte de São Paulo, aonde esse telefone e tudo está bloqueado, aos só que passam. É uma situação inocente, é preciso ser um expert de futebol, de parque organizativo de futebol, para descobrir como é que vamos a combinar. Porque o comissário do jogo, a Boa tem uma responsabilidade grande do jogo que é de tamanho, do campeonato do mundo, o técnico é o dito, o desligado do fone, depois de uma situação passa e se tem que entrar em contato com ele e que a consiga. Mas é coisa lá, essa purificação na carga da presente da Federação. Cada um olho está com uma carga psicológica muito em baixo, está extremamente nervoso, tem som-se-me que ele, porque tem nem 25 meninos na ser responsabilidade. Então, é meninos aos, se apoiam que os apelos a comer. Imagina-se, a pessoa vinha, cadê-se do ar, é menino. É responsabilidade de parte da Federação ou de parte do Governo? Quer dizer, ninguém, ninguém, lá está, culpa capaz do mundo mais inocente nessa situação. Boa noite. Não, não libertou, muito obrigado por alguma disponibilidade de membro em contato nosso na emissão. Responsável, os responsáveis da Federação de Filos, é? Eu sou o ministro da Federação de Filos. A ministro, a gente suma, a responsável do futebol, PSI, é a Pensa Futebol. Não fala, se há outros governos ter metido na parte da organização do futebol da Emissão, então, não fala de um futebol politizado, porque a política está gerente do futebol. Então, para cada quem assumir a responsabilidade, o futebol está tirando na marginalidade, na criminalidade, na delinquência, eles podem perceber, tentem de fazer. Pelo, e cá, que importância, porque a situação não viveu. Há anos, na altura, que a Milena, eu até presidente da Federação, vai que jogo na Argelia. Mas uma África Branca ainda querendo comida podre e aconteceu uma situação dessa também que acontecia a Osme. Mas o Nolivro leva muita importância a usar, porque nós estamos inseridos em um campeão do mundo. É muito importante ter um cozinheiro que tem confiança, é muito importante dentro do mundo do feminista e muito importante o Nolivro não tenta pensar se o Magick diz que está na Século XXI. Obrigado, o Silvio Zé e o Nolivro. Muito obrigado, o Silvio Zé que é a segunda reação de saúde da Federação de Futebol da Guiné-Giçal. É exato. A segunda reação de saúde a partir do Hotel Farah, onde é que está residido a Solação Nacional de Futebol e onde acontece depois de jantar os jogadores empanham a diarreia com vômitos com o Pascão que é Júlio de Guiné-Giçal com o Marrocos com o Pudicatém lugar a hoje e não atenta de tudo, de forma para o Pudir. A desovação para o próximo domingo, para o próximo encontro Júlio Zé estávamos a falar de cirurgia. Neste momento os jogadores todos estão na Averpa Hospital e um jogador castelheiro no momento. Nós estamos no hotel onde está hospedado os jogadores de instalação da Guiné-Giçal. Nós estamos no outro hotel a 7 quilômetros desse hotel. Já agora não aguardar regressos dos jogadores porque não aguardar regressos dos jogadores porque não sei que intervite o hospital de acordo de informação também para a parte da Federação do Rio de Marrocos. Agora não aguardar a resolução o Pudir. Para depois não aguardar a resolução de Caves de Fifa para o Pudir. A primeira mão para não aguardar a resolução de Caves de Fifa para poder denunciar tudo no ouvinte isso. Vamos aguardar a resolução de comissários de jogo para depois o Pudir. Para o Pudir. 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 Não obrigado. O suspendi. O Pudir. O Pudir. O Pudir. Muito obrigado. Porque ele estava em direto com o rádio e TV como estava. Muito obrigado. Ali pessoal, estive bem solidarizado com a seleção nacional de Guiné-Bissau. com o憲 атель queNEVE e ter um o 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 A CIDADE NO BRASIL